Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil E aí? De 1 a 6, fala mesmo Coelhinho Número 4 Olha só, pela primeira vez em São Paulo e na BDA O Carioca Mineiro Diretamente da Batalha do Coliseu Boa sorte, menor Fala um número de 1 a 8 7 Cola pra cá Temos aqui Uma revelação do Rio de Janeiro E temos aqui uma revelação de São Paulo Rian, certo? Campeão da BDA Digital Que é a nova competição da BDA criada na quarentena Pra MCs do Brasil inteiro Poder competir de suas casas Ele que já levou várias, mano Mereceu sua vaga e tá aqui hoje presente Pra enfrentar a revelação carioca do Coliseu Mineiro Quem começa? Quem começa? Rian começa É bate e volta 4, 2, 2, 2 E o que vocês querem ver? Oi, oi Oi, oi Tá só ouvir, família? É isso Geraldo Chate, chuva de Pog Pra gente virar o beat daquela forma sincera Toma 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 Nós de uma nera, essa aqui a diferença compensa Sabe por que que cê não é MC? Rap é eclético, é dialético Você é o Bayern, eu sou de Madrid Trio, calma, mano Cê tá meio emocionado quando cê faz verso E tá ligado que eu tô se bancando E nessa batalha você vai fazer o inverso Vamos ver se faz, vamos ver se cessa gás Sabe que eu tô nessa sessão Vou te enterrar com uma pata abaixo do meu pé Isso que é hip hop, improvise coração Provise coração, sabe que eu vou te bater Eu vou rimando com emoção, sabe o verso é proceder Você fala de real, mas de meio humano Só que hoje você tá falido e depende do Rodrigo pra carregar você Sinceramente, tem que chamar os amigos, mano Que é o menino da vila Eu vou te bater nessa levada, mano Por isso que agora você chega e pira Ele pode falar que ele é o Real Madrid Só que você sabe, mano, que agora cê perde na crade Cê fica no quase, cê é Real Madrid Eu sou a Jax, a zebra da tua fase 2x0 aqui na minha fase Pena que você nunca fez freestyle Se é mochila, hoje você vacila Toma pipocada, jetpack Joe Ryder Então já toma na sua boca, fi Sabe por que agora emociona E essa minha diferença, rap não compensa Hoje eu te ultrapasso, sou Barcelona Você é o Barcelona Sabe que agora, mano, no freestyle você que é LAC Você é o Barcelona Hoje em dia é só lona Porque daqui a pouco cê vende o Messi, né não? Ou, que que acontece contigo Cê sabe, o verso é improvisado Pode falar que o Messi é ídolo Só que não conhece o Rivaldo Vender o Messi, sem estresse Sabe, mano, é só cacaça Vou vender o Messi, chama o Messias Pra rimar comigo, mas essas são as palavras parça Então já toma na sua boca E, sabe por que agora vai voltar? Pois, mano, na batalha se você marca a touca Sua ideia é pouca, com certeza só vem te matar Fih, sua ideia é sob medida Cê sabe que a rima te entrega Nós, rima, sob medida Te mata e conquista com o cabelo na régua, né não? Mano, pode deixar a má tensão pro disfarce Só que, faça o frio na disciplina Uns diz com o seu cabelo Outros punch e nível de rima Punch e nível de rima Só que sua rima, ela é estética Pega régua, você dá trégua Eu tenho rima, essa é fita métrica Tio, não tem como você vai voltar Você vai entender no improvisado Eu sou o Rei Arthur, hoje eu tô com o Squalibur A espada tá na bainha, hoje você é cortado É, hoje que eu sou cortado Só que eu te mato improvisado Eu tô no metro quadrado Hoje teu crânio é um metro furado Só que essa porra te bate na rima Cê sabe que cê joga TZ Craft O teu crânio sai furado e ele é quadrado E olha que você nem é um personagem de Minecraft Palmas pra esse round Todo mundo aqui na casa e na internet Chuva de Pog Afemaria, começamos como? Tá maluco, os meninos tá fiados, hein? E vai aparecer na sua tela Agora a votação do primeiro round Rian atacou Mineiro respondeu Você decide Bora que bora Cadê a garrafa de água pros meninos? Produção Aí minha família Tio Bob tá portando kit Aldeia Tá jóia? 50% de desconto em toda loja Somente essa semana Eu quero que vocês corram lá no site Certo? Loja.batalhadaaldeia.com.br Pois todos os produtos pela metade do preço Tem bucket, tem gorro, tem camiseta, tem moletom Tem chinelo, tem shoulder bag Então, cuzão É entrega pro Brasil inteiro e também pros países Mundo afora Então, corre agora lá e ajuda nós, certo? Tamo junto Aí, cadê a aguinha pros meninos? Tá chegando Muitas palavras por minuto, né? Um momentinho Aí, ó Mineiro, pega ali E aí, como que deu a votação aí? 1 a 0, Rian Mineiro terminou Começa! Didi DJ do França Essa é Relíquia Aê Geral Geral Bota a mão pro alto Vem! Uou! 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 Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque é um beat anti-bandido Então Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque é um beat anti-bandido Uou! Aê Aê Aham Ah, ah Aê Aê Sobe Ah Aê Se a batalha é contra eu e você E se eu sou revelação Hoje eu vim pra surpreender Só Que é sem regionalismo no R.A.P Mas hoje o carioca veio matar o R.I.A.N. e SP Só Não sei se você consegue compreender, meu mano Eu Já tô te matando no freestyle no momento Cê Tinha falado de medida Só que Cê Sai comprimido E não tem um cumprimento Não tem cumprimento, camarada Se o papo é medida Eu te quebro o soco de uma polegada Tio Não tem como que o papo é sereno Eu sou tubarão gigante Você é só beijo pequeno Tá bom Vamos começar sim Tenho dom Com freestyle no detalhe Sabe, ô meu camarada Porque eu sou bom Te ensino improvisada Revela a sua foto E que o seu filme já sai borrada Claro que não sai borrada No freestyle eu sou opaco Eu rimo em 4x4 E não em foto 3x4 Eu tenho que te bater Fazendo improvisado Pega a foto e revela Mas cê passa no enquadro Sabe por que eu não vim desmerecer? 4 é a esfera do dragão Com desejo de cê perder Tio Tio Cê já vai voltando que eu mando bem 4x4 é carro e te mando pra 7 além Os de Camaro usa QI Eu vou além Que cê tá fazendo aqui Não tá vindo rimar bem Eu vou te bater na levada Sabe, cê vai Rui mais strong Então chama o dragão e vira o Shenlong Vamos raciocinar Rap é só disparo Aqui eu sou Naruto O meu flow que é mais caro Cê pega seu Camaro Eles me aclamaram Apavoro Eu sou estilo cachorro Te bato igual a Camaro Ele bate igual a Camaro Só que eu faço freestyle Enxame Eu te matei com inseto É o Shino Aburami Eu faço freestyle Você quer hype ou like Ele é o Naruto Pena que não usa o mic É Dragon Ball com Naruto Eu sou discreto Esse é menino Esse é o Shino Acostumado agora Pisar em inseto Tio Cê acostuma Arrumou treta Minha lírica é bereta Eu sou príncipe vegeta Palmas pra esse round Muito obrigado a todo mundo De braços cruzados Todo mundo que tá quieto Todo mundo que tá parado Ah não mano Tá maluco família Cês gostaram desse round? Os moleque é brabo né não? Votação Mineiro atacou Rian respondeu E tá valendo Ó vamos dar um salve especial aqui Caixinhas18 Mandou uma porrada de beats pra nós Adriano P. Silva também E o Adriano se inscreveu aí Por sete meses Mais um mês Salve família É nós Adriano Sete meses conosco Tá ligado? Rodrigo 120, 128 Também se inscreveu Muito obrigado Temos aqui Tá porra O C O C Cezuli Também se inscreveu Muito obrigado Berglice Também se inscreveu Ah mano Tá maluco Satisfação Satisfação Tamo no hype train Cachorrada Vamos que vamos E aí Decisão Vamos esperar acabar Tá disputado E a próxima fase Palmas pro menino Galera Quem me viu Quem me vê Trinta mil Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy E aí E aí E aí Tchau Tchau Tchau